Tchau, diretamente de Cruzeiro do Sul, Paulo PHG, é nóis, aqui da louca o Marcelo, o Lauan, essa composição eu fiz para minha esposa, Luciane, um beijo amor, te amo. Eu não sou poeta nem Gabriel pensador, mas em poucas palavras vou expressar meu amor, mulher virtuosa, quem a achará? Bom eu encontrei e pra sempre quero amar, você me faz bem, quero ir muito além, porque do teu amor eu me tornei refém, e desse amor nunca quero escapar, porque ao teu lado toda vida quer estar, meu oxigênio, minha vida é você, morro ao pensar em um dia de perder, uns escolhem fama, outros escolhem o ouro, eu escolho você que é o meu maior tesouro, joia preciosa comparada a rubis, você na minha vida é tudo que eu sempre quis, mergulho nos teus beijos, doce como mel, prometo a você toda vida ser fiel. Vamos aqui, vamos. Composição da minha própria autoria, Paulo PHG, diretamente de Cruzeiro do Sul. Salve aí, mandei com o Marcelo. Gravou vocês aí, gravou vocês. É outra parte? É outra parte? É outra parte? É outra parte é assim, ó. E ó, e ó. E ó, e ó. E ó, e ó. E ó, é outra parte? O que é isso?